Construção, edifício FON, Rádio e Televisão Timor-Leste, Empresa Pública, se extende também para o Anen. Quarta-feira, ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Ramuto, co-presidente do Conselho, Administração RTTLP, no Diretor de Companhia, Banner Lema Unipessoal Limitada, Visita, construção, edifício FON, RTTLP, Caicolidili, Rodiarei Direita, Progresso, Construção. Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zerónimo Hateten, Construção, edifício FON, RTTLP, Nhan, Tuir Contrato, Construção, edifício Nhe, finaliza e a fula em dezembro, Tinan Nhe, mas agora, se não finaliza, também, a Companhia Russo extende também para o Fulang Nhe. Então, eu quero para a Tuneja, a extensão também, a Companhia Russo, a extensão para o projeto, né? E lá, se a Companhia é uma tarde, mas tem um problema técnico, não é mesmo que precisa ter cumprido, ele vai ter uma montagem, precisa ter um tempo para o Fulang Nhe. Presidente, Conselho Administração, RTTLP. José Antônio Belo Taraleu, agradece para o governo, também constrói o edifício FON, para a rádio no Televisão Timor-Leste. Agradeço para o governo, também há um edifício, o estúdio próprio, a televisão, a rádio. O processo de construção tem que ter requisitos, não é forçado esse Ministério de Obras Públicas, para o governo, também há um edifício, para as pessoas que podem ter cumprido, e se importando o governo, que devem ter cumprido, e também são os fundais. O diretor de companhia Banir Lema Unipessoal Limitada, Domingo Sequeira, afirma. A companhia finaliza a construção do edifício RTT Lepenha e a fula em dezembro, tamba a soro, problema e achor funda-se. O diretor de companhia compromete a construção do edifício, se termina o contrato no Bextende. O diretor de companhia Banir Lema Unipessoal Limitada, Domingo Sequeira, afirma. O diretor de companhia Banir Lema Unipessoal Limitada, Domingo Sequeira, afirma. Enquanto, o contrato do edifício RTT Lepenha, a rua e a fula em junho, não termina e a fula em dezembro, mas a companhia russa está em fula em, a rua e a fula em zaneiro, a fula em junho, não termina e a fula em dezembro. Além dele, ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social Mós, visita o estúdio RTT Lepenha, não termina e a fula em junho, 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 não termina e a fula em junho. Vão comentário na Fahitutang Vão media social Sira Selek